E aí, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Eu sou a Baipâmela, roda a vinheta! Gente, olha onde estou! Simplesmente... É o que? A Times Square do Japão? É tipo isso! A Times Square do Japão! Gente, olha onde eu estou começando o vlog de hoje! O primeiro vlog é aqui no Japão. Chegamos hoje mesmo e já viemos jantar aqui. Gente, que coisa mais linda! Tá todo mundo olhando pra gente e parece que a gente é ET. A Gabi faz amizade com todos, em todos os lugares. A gente vai jantar. A gente não conhece. É, amiga. Eu quero uma coisa super... Sério! Amiga, ali os becos que você falou, não é assim? É, é assim que eu queria tirar foto. Eu ia almoçar, Ana Marconi. Almoçar? Não, ia almoçar, ela falou! Almoçar! Tá sabendo legal! Então a gente vai comer agora e eu vou registrar tudo pra vocês como vai ser a nossa viagem aqui pro Japão. Gente, viemos jantar aqui neste restaurante. Vou traduzir pra vocês. Esse é o nome, tá bom? Quando vocês vierem aqui é só procurar. Já estamos no restaurante, galera. Eu tô comendo minha saladinha, como sempre. Eu vou brincar umas ondas. Isso daqui parece uma feira ali. Meu Deus, tá com coisa no dente, mas vocês ignorem. Eita, ó, os pinos, gente, que aí é. Que nojo! Gente, o que vocês vão comer de bom? Isso daqui é um queijo derretido, olha. Queijo, que delícia! Como vocês conseguem achar a cara de vocês? Algum agrado, senhora? Com queijo. Que delícia? Esse aqui é o nervinho da galinha. É o quê? Nervo da galinha. É gostoso. É meio proteína. Você comeu, amiga? Nervo da galinha? Come, come, come. Depois eu falo. Não, é duro, Camila. É um nervinho, ó. Mas come ele pra você ver. Ih, é na Moscone. Não gostou. Você não gostou, amiga? Não, não. Bom, é o nervo. Norra! Não gostei. Eu gostei. Eu não gostei. Eu não gostei. Eu não gostei. A Camila gostei. Eu não gostei. Norra! Eu não gostei. Oh, meu Deus! Gente, o pessoal te pedindo pra tirar foto com nós. Nós somos famosos no Japão. Sabia que ela tá aprendendo inglês? Daquele jeito dela vai sair, né? Diga oi, meu vlog. Diga o YouTube. Fizemos amizade aqui no Japão, galera. Diga oi. Como que fala pra poder falar em oi em japonês? Oi. Repita, por favor. Oi. Oi. É beijos, Brasil. Sim. Repita, por favor. Beijos, Brasil. Beijos, Brasil. Beijos, Brasil. Beijos, Brasil. Ok. Gente, encontramos aqui um japonês meio maluco. E a Gabi vai na onda. O que é que está acontecendo? A Gabi vai na onda. 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 Gente, o que que tá acontecendo aqui? A Gabi vai na onda. Eu tô adorando. Eles são muito legais. A Gabi vai na onda. O que que tá rolando, meu Deus? É só bagunça. Tô cansado, véi Cansou Galera, saímos do nosso jantar E como vocês viram, já ia Nós estamos agora na rua fazendo fotos Os japoneses são meio malucos A gente já percebeu isso E a gente tá tipo assim, ET, sabe? Porque eu acho que a gente é muito diferente da fisionomia deles E aí eles ficam olhando muito E pedem pra tirar foto e tudo mais Ó, ali a camis tá tirando com mais ali Mas aqui tem uns japoneses aqui Que são muito estilosos, meu Eu vi uma aqui, que eu queria muito ter gravado ela Só que não deu tempo, porque eu tava tirando foto na hora Ela tava tipo, muito, muito estilosa Mas enfim, vamos terminar de fazer fotos aqui E depois a gente vai pra casa descansar Porque já são duas da manhã E Japão está assim, ó, ligadão Muitas, muitas pessoas na rua Às duas da manhã Gente, olha a galera fantasiada De alguma coisa, que eu não sei Gente, a gente passa um babado lá na rua Depois eu vou contar pra vocês Na hora que eu chegar Mas calma, olha o meu batom como tá Agora viemos aqui no 7 Leven Comprar algumas coisas pra casa e tudo mais Tá frio aqui dentro Que frio Aí saindo daqui a gente vai pra casa Eu conto pra vocês o babado Gente, olha que legal Elas vão passar E aqui você que paga Você coloca o dinheiro ali E a maquininha conta E te dá o troco Muito legal Ele vai passar ali as compras E eu vou mostrar na hora que a maquininha for sugar o dinheiro A gente vai ficar ainda na nossa coisa, velho E a gente vai ficar pensando na gente Olha, cada besteira que essas meninas acharem graças Sangue e dinheiro Vai, amiga Coloca o dinheiro pra ela sugar Calma Aqui, ó Quantos que deu? Não, amiga, pera Cash Não, a gente quer saber Põe 2 mil 2 mil Então, amiga 2 mil e 120 Aí, ó Coloca tudo junto Coloca tudo junto As três notas Que vocês for Então, mas eu vou dar mil E ela vai dar mil Então dá mil dela Só que a gente precisa de 122 Agora que a gente tá em dúvida Eu vou colocar isso mil a mais E aí vocês viram o troco Põe junto as notas Não, é tudo as três notas Pode ser É, né, amiga Porque ela tá faltando Ó, vai, filha Ó, como que é Não tem mais trocado Aí ela vai sugar Sugou Aí ela mostra, tá vendo? Ok E ela vai dar o troco Gente, isso é o máximo Da tecnologia Acho chique Bom dia, bom dia, meu povo Ontem, depois que finalizou o vlog Ah, é Eu falei que ia contar pra vocês o que aconteceu Gente, a gente foi perseguida A gente queria ficar A gente queria ficar Por uma japonesa maluca E eu tenho o vídeo dela, amiga Porque na hora que eu tava filmando a Gabs Ela tava assim, ó Atrás da Gabs No meu vídeo Gente, eu vou falar Sim Sabe aquela parte que a gente passa Para as meninas que estão vestidos lá Ela tá junto Ela tá junto com a gente Sim, foi nessa hora que eu gravei Que ela ficou bem assim A gente viu o zoom nas coisinhas Ela tinha três bolsas com ela Eu achei que naquele momento ia ser sequestrada E gente, o que aconteceu? Essa japonesa Ela tava seguindo a gente Desde lá do restaurante Até aí a gente achou Que ela tinha achado a gente bonita E tudo mais Só que Ela começou a cuxar da gente Com dois caras E apontar assim E os caras começaram a seguir a gente Simplesmente assim Começaram a cercar a gente E aí que a gente ficou com o que? Com o rabo na mão A coisa mais bizarra foi Que a Ana A Ana, gente, parece lerdinha Aquela de Ela tem cara de bobinha Tem cara de bobinha Que ela começa a acabar com a vida E tal, sério Ela virou assim, gente Aquela mulher ali, ó Foi a Ana que percebeu Aí eu falei Como assim ela falou É sério Ela contou pra gente Pra que os dois caras ali Aí a gente começou a andar E ela começou a ir atrás Aí eu falei Gente, vamos perceber Vamos ver se eles estão seguindo a gente mesmo Para aqui Aí a gente parou No meio da rua Tipo assim, movimentada E o que a gente parou A gente parou do outro lado O cara tava um pouquinho mais atrás Do outro lado E um atrás Do nosso lado Do passeio Mais atrás também Aí, meu filho Quando a gente olhou E olhou pra eles assim Eles meio que despiscaram A gente cercada, cara E ela veio atrás de nós E ela começou Aí a Gabi pegou E falou não sei o que O que você falou, amiga É que eu ia ver É que eu ia ver Aí ela quase vim Aí ela falou com a Gabi Em japonês Brava, assim Tipo Chega, chega, chega A gente não sabe O que ela falou, né A gente não conseguiu Não, amiga Mas fala na hora Que ela sentou Na frente do carro Começou a tirar Sim Aí a gente foi pro carro Correndo Entramos Foi um desespero, gente A Ana começou a gritar Achando que a mulher Ia entrar dentro do carro Aparece aqui Sim Aí a mulher pegou E sentou Do lado do nosso carro Na hora que a gente foi sair Ela começou a procurar Alguma coisa na bolsa O que que será Que ela tava procurando Amiga, eu peguei Eu peguei Sabe o que é uma energia? Tipo Sabe uma energia assim de Amiga, juro Que eu acho que nem tem aqui Mas eu senti uma energia De arma Por isso que eu tava com medo De arma É Ah, eu não sei Como é forte Acho que não Mas, gente Ela tirava Tipo essa amiga Sabe a pessoa que tá Desesperada pra achar Um negócio Que eu acho que ela tava Tão nervosa Que ela não conseguia Achar o que ela queria Amém Aham Ou ia jogar um negócio No carro Sim Só sei que ela tava procurando Alguma coisa na bolsa Meu Deus, amiga Sei lá Só sei que ela não achou Glória a Deus A gente saiu com o carro Ela veio atrás do carro Tipo Vai vindo atrás do carro É cena de filme Foi muito bizarro Vem, foi muito bizarro Vem, foi muito bizarro Sim, ela foi linda assim Vem, foi Foi bizarro A gente nem na hora Nem conseguiu gravar Porque a gente tava muito assustada A gente não pensou em nada Só em ficar viva A roupa dela, gente Ela tava com uma roupa Sabe fantasias Eu vou deixar pra vocês Eu tenho o vídeo dela Gente, foi essa mulher aí, ó Rio de Janeiro Rio de Janeiro São Paulo São Paulo Combalar 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 Gente, isso é um pouco Então, independente do país que você for Cuidado Sim Não fica dando mole sozinha A gente não São seis meninas Ainda bem que a gente tem segurança Um motorista pra andar junto com a gente Mas cuidado Aonde vocês forem É A gente ficou imaginando Tanta coisa depois, né, amiga Que ela podia ser de coisa de tráfico humano Os negócios pesados Mas a gente mulher A gente pensa em várias coisas Às vezes que se fosse um bando de homens Não ia pensar Tanto que nós somos vulneráveis Infelizmente É Mas foi isso, gente Passou o susto Agora a gente vai Combalar o olho do cara O raio O raio Gente, agora eu vou treinar Quem vem treinar? Alguém Eu vou Vocês vão mesmo? Vocês juram? Vocês podem melhorar aqui não, mãe Estamos agora no maior cruzamento do mundo Aqui do Japão, né E descobrimos, né, que Tóquio É a maior cidade do mundo Então Tô muito feliz São mais de 38 milhões de habitantes Gente, olha como a cateta a Barbiezinha Oi, minha filha I'm a Barbie girl Gente, a gente tem uma coisa de mostrar pra vocês Eu e ela, a gente brincava que a gente era a novia Não é verdade? A gente se conheceu A gente era a novia Que a Jasmine é a noiva Não é você É a verdade É uma das minhas personalidades Gente, abriu o cruzamento Olha isso Quanta gente Passando ao mesmo tempo E é pra lá E é pra cá Meu Deus do céu Quantas pessoas passando aqui Quantos japoneses Olha, empuxado As pessoas tiram foto As pessoas gostam do cruzamento Não é só a gente As japonesas tiram foto Olha ali Tirando foto profissionais A gente vai ter um dia Que vai tirar foto profissional também Ah, gente É muito legal aqui Eu tô amando o Japão Gente, a gente tá fazendo fotos de cada uma Uma de cada vez Agora tá ali, ó Elas fazendo Saíram E eu consegui um leque, gente Eu tinha esse leque aqui na bolsa Ainda bem que eu vi Aí eu tô fazendo fotos de lequinho Vamos atravessar agora de fato pra irmos, né Porque vamos comer Já tiramos bastante foto aqui No cruzamento Nessa loucura que é esse cruzamento E gente, os japoneses ficam gravando a gente Tirando foto nossa É muito curioso Acho que eles nunca viram assim, né A nossa fisionomia assim É muito diferente pra eles, né Eles pedem pra tirar foto com a gente Pede pra tirar foto nossa sozinhas É muito legal Muito engraçado Gente, viemos num restaurante aqui Que é tipo de massa Deixa eu mostrar pra vocês As coisinhas que tem aqui Eu e a Gi pedimos essa carninha pra gente dividir E aí você pediu o que pra acompanhar Esse macarrão aqui, ó Com bacon e queijo Bacon e queijo Nossa A Camila lá tá de olho no prato de todo mundo Se arrependendo dela Gente, mas é porque esse restaurante Ele me chamou atenção Tudo é bom, macarrão e pizza Vocês pediram pizza, essas duas Vocês vão dividir uma pra cada Eu vou dividir com ela Ah, tá A gente vai se dividir É Você pediu qual? Nosso macarrão com bacon Não, é queijo e bacon Ela vai comer aquela carne com esse E eu vou comer aquela carne com risonça Ai, que delícia Com esse risoto aqui, ó De queijo parmesão Vai ser tudo Se for bom eu vou querer Eu acho que você não vou experimentar Será que eu acertei muito? É o quê? Será que eu acertei muito? Eu acho Eu acho Eu tô com um pouco de inveja Mas a pizza também, velho Vocês para de vocês olhem Não tem erro, né? A pizza não tem erro Isso é uma aposta É, uma aposta Pode ser muito bom Mas é muito ruim Então vamos ver a hora de chegar Vamos comer aí Delícia É o quê? Isso aqui é chuchu? Não, acho que deve ser pepino Pepino Pimenta Abobrinha Abobrinha, pimenta E aquele cebola? Aqui é aquele negócio Não? Mas meia, ele que serve Você corta assim, rosinha Isso aqui é... Alçafra Amarga a boca Alçafra Alçafra Alçafra, não é? Eu não sei, amiga Burrice Olha só, gente Chegou nossa comidinha Meu risoto Macarrão da Gi Nossa carninha E a pizza das meninas Amor, gente Não erramos Tá bonito, hein? Tá bonito Acho que vocês acertaram muito Galera, estamos agora dentro de uma loja Que tem muita coisa legal Tipo, simbol de ganguinha, sabe? Tem make coreana Olha só Eu vou comprar várias Pra testar no canal com vocês Tem uma parte ali que é só de Velozes e Furiosos Eu peguei Um carinho, uma réplica da minha Porsche Eu tô muito feliz Porque eu nunca achei no Brasil E foi a última que tinha aqui A quantidade, oi De coisas de coreana que tem aqui Gente, eu tô surtando Eu vou pegar muito Muito, muito, muito Essas coisinhas aqui Olha a coisa da Hello Kitty Ai, meu Deus do céu Eu vou fazer a louca aqui Gente, já tô aqui deitada Vou finalizar o vlog de hoje Tô falando baixinho Porque já tá todo mundo dormindo Espero que vocês tenham gostado de acompanhar Como foi a loucura O nosso primeiro dia aqui no Japão, né? Que isso aí foi praticamente só o primeiro dia, né? Inteiro, assim, aqui Vamos ver o que mais nos espera por aqui, né? Acho que essa vai ser uma viagem bem legal De vocês acompanharem Não esquece que eu também tô postando O meu vlog todo dia lá no TikTok E os stories saem em tempo real lá no Instagram Mas nunca uma rede social é igual a outra Então nem tudo que eu posto no Instagram Eu posto no YouTube Nem tudo que eu posto no YouTube Eu posto no Instagram Nem tudo que eu posto em ambas as duas Eu posto no TikTok Cada rede tem um conteúdo diferente Então é importante você me acompanhar Em todas elas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!